Bom, começamos aqui o segundo vídeo, a revanche Não precisa nem explicar, acho que a galera já sabe o que que é A gente tá fazendo uma revanche de uma palavra, uma música Que a gente ganhou, e daí agora vai rolar uma revanche Ganharam com louvor hein cara, literalmente Louvor A gente ganhou com louvor, com sertanejo, com pagode Todo mundo pronto? Sim Vai A parede desertos, meus cemores Vida que vai na cela dessas dores Eu acho que vai ter que me ver Eu achei o oceano Eu achei o oceano A gente foi pros dois né? Pode ser Não sabe voltar Aquele que se empolga né, que agora vai estar nos caras Eu amo muito o Djavan Eu só queria dizer isso mas Pega uma casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Pega uma casa, não tinha nada Pega uma casa, não tinha nada Pega uma casa, não tinha nada Tá um ataque de flipes e o Gabriel gasta Ele põe o dedo na tomada, é correta Pega uma casa, não tinha nada Pega uma casa, não tinha nada Pega uma casa Não, assim a primeira palavra não existe Você chorou muito Era maivo Era maivo Sorte A friazote grande foi o senhor aqui no céu E a paixão verdadeira Que verá emoção, ganhar seu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo seu riso, brilho dos seus olhos Pela de querubim Torcido os meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin E tá rovendo ela Moçã Eu fechei os olhos No beijo de despedida No beijo de despedida Tão sem calor Eu amo De novo, Vini Hoje não, hoje não, hoje não Tamanho Porra, eu tô indo diante do trono Porque a gente sempre fala de tamanho Tamanho, amor de Deus Eu lembrei da aventura do primeiro vídeo She's talking to me like I understand Nossa É, eu tô pensando em pagode também Então não adianta Tirei bem certinho a música inteira Só que não canto O que o povo fala? Não adianta, não adianta Amigo, uma música com tamanho pra ajudar a gente Eu acho que não existe Claro que existe E agora tem um monte de gente em casa Assim, escrevendo de uma frase dessas Caramba, cara Eu acho que as amiguinhas respondam É, eu acho que é E eu queria reivindicar o aventura do outro Porque eu cantei certo Nessa aventura que é pura noção E agora tem um monte de gente Eu cantei certo TAMBAMI A gente ajudou demais, inclusive vai lá no Instagram dele Bicho, museu? Museu? Isso não existe cara, quem quer fazer uma música de museu? É, eu não sei, mesmo, museu... Então é só um episódio com isso Eta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Eta, 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 ega Vagão Deve ter Ele, acho que foi ele que escreveu os papel do. Vagão Tem bala Já foi? Já foi tem É sim, sim sim motorcycle掉 porque Ahi, na outra video ainda Related É, fui pra liberdade, já estava em outro vagão, tanto trem fantasma da Xuxa, tanto Pirata Meu coração pirata, eu sempre tenho razão Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei que você vai sair daqui Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra Mas é que, lâmpada para os meus pés? Tá na bíblia? Lâmpada para os meus pés Ai, desculpa Ah, tu quer dúvida? Da palavra na bíblia? Deuteronômio Calça 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 Tira a calça disso! Bota o filho dental Morena, você é tão sensual Tira a calça jeans e bota o filho dental Morena, você é tão sensual Tira a calça jeans e bota o filho dental Bota o filho dental Caramelo Mas gente, não tem jeito de mato da Paula Fernandes Caramelo em jeito de mato? Não tem? Não sei, pareceu bem descoberto Não tem uma da Xuxa? Tô pensando nisso, mas... Não, não, eu achei que tinha em doce mel, mas eu pensei em coisa doce doce Então essa vai pros amiguinhos também Ponto pros amiguinhos Fala música Agora eu fiquei cantando Essa aqui é a banda de camarão amarelo Eu descobri pela coreografia A gente não diz a música, ele fez assim É uma coreografia uma música Aí ia ser o concur pra gente Já tá certo Prazer Só você que fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando nisso Eu tô do teu jeito Eu amo de verdade Tô com a canção que tá passando Tudo bem, beijo bem É que eu me chamo Que eu chamo Você é gay Mas é você que eu amo Tredo Tá vendo? Vai fazer bem que fiz a massa com os anjos Tem prédio Tem, tem, tem Tem, tem Tá vendo? Vem pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro tédio O que eu ajudei a fazer Aço Eu busco Eu busco o preto Você é peito de aço Peito, eu peito em pedaços Busco o preto Você é... Óculos Óculos escuros Do Que não tem colinhos Óculos escuros É verdade O que ela já me dizia É verdade Que não tem colinhos Óculos escuros Banco Senta aqui nesse banco pertinho de mim Vai começar a ser engorajosa Sozinha, caramba Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Calma gente Aqui tem balerinha da psia Eu amo muito Eu amo muito É que eu só consigo cantar a música do início Aí tem que correr até onde tem a palavra Sopato Sopato velho Mas ainda sim Se você quiser Pelo amor de deus eles vão brigar Tchuneiro negro Sopato seu sou tchuneiro negro Eu vou ser justo E a gente já cantou essa Próxima palavra Tchuneiro negro Esse jogo foi comprado Não, essa eu concordo Eu concordo que foi essa Completamente impassada Tchuneiro negro Tchuneiro negro Maravilhoso Tiro Que tiro foi esse? 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 Tchue foi esse? Peraí gente, momento de tensão Quem cantar a próxima ganha Match point Amigo, espera aí, calma aí Vamos só time Vamos repassar todas as músicas Vamos remontar o repertório da véssula Rei Pessoal achando que eu era rei Acho que é nossa hein Eu acho que foi a sua consciência Eu acho que foi a sua consciência Eu acho que foi a sua consciência Ainda falta um desempate Foi junto Futuro Vem de volta pro futuro Que ai dá pra mostrar Ai meu senhor Quem não volta atrás Amor É tudo Que eu tenho pra dar A missão fez a sua revanche Foi um pouco bonito Enviaram Virada suada Mas eu queria dizer que se não fosse nosso amigo Vocês não tinham querido Eles estão com quatro integrantes Tem um oculto que vocês não trocam Nós perdemos Nós temos um Juliette E vocês tem uma prenda pra gente escolher Isso é 100% de aproveitamento Por que tu fala isso? Se a gente perder vocês escolhem a prenda Eu tava muito certo que a gente ia ganhar tudo Ah linda Contou com Gente depois que vocês vêm pro canal Eu sempre ganho esse jogo Pra ver os vídeos querida E como é que foi ganhar? Não sei É a primeira vez né então É a primeira vez que a missão ganha esse jogo? Sério? É a primeira vez que a missão ganha esse jogo? Sério? Se não for a primeira é a segunda Então vai ser pelo insta Aprenda? Vai ser pelo insta Vamos lá então A gente fala muito de De artistas lá né Sobre a parte business Sobre a parte musical Gente, a primeira vez que eu vi eles cantando Falei isso na hora que eu cheguei aqui Eu achei muito, muito top As várias questões que não dá pra explicar aqui Mas musicalmente falando Muito show Então vamos lá Escolha o que vocês quiserem cantar para os amiguinhos Essa é boa Essa é boa Essa é boa Vamos de coverzinho Vamos fazer um coverzinho Essa é boa Vamos de coverzinho Vamos fazer um coverzinho Isso Eu abri meu coração E você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi E qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi Te amei E nem percebi E É isso Muito obrigado Amigo É bom gravar com vocês É muito louco gravar É muito legal E é isso gente Se inscreve no canal Vamos lá no canal dos meninos também Vamos lá no nosso canal Assista o nosso clipe só mais essa noite Comenta e compartilha É isso É a nossa primeira música de trabalho Que já está em todas as plataformas Ouçam muito E a gente fez com muito carinho A gente quer muito que vocês gostem E sigam o Instagram da banda Porque está vindo música nova por aí Já Valeu gente Beijo novo Até o próximo vídeo Se Deus quiser